No PocketCode vou começar por criar um novo programa, lhe vou chamar Postal de Natal. Como já sabem, posso escolher orientação vertical horizontal, eu para este vou escolher vertical, portanto mantenho aqui o vertical e toco em OK. Agora vou começar por configurar o fundo, toco em Fundo e vou criar o aspecto visual do fundo, tocando no icon dos aspectos visuais. Como já sabem, vou tocar em Mais e podia ir buscar um fundo apropriado à Biblioteca Multimédia, mas vou optar por desenhar. Crio um fundo simples, um fundo escuro, não o negro profundo e absoluto, crio um azul mágico, vou tocar aqui nas cores. E não quero nem este negro profundo, nem os azuis que estão aqui, portanto posso vir à roda cromática, desculpem, ao ciclo cromático e escolher um tom de azul que me agrade. Acho que este está aquilo que eu quero. Escolho o tom que eu pretendo, toco em Apply. Venho às ferramentas, venho buscar o preencher, toco e fiquei com um fundo azul escuro, quase como se fosse de noite. Tocando na setinha cá em cima, ando para trás e tenho o fundo aplicado. Como não vou programar o fundo, não preciso de ir à programação e volto para trás para o ambiente do programa, para agora começar a programar o meu ato. Toco em Mais e vou à Biblioteca de Multimédia. Para isso tenho que estar online. E agora vou procurar uma imagem que tenha a ver com o Natal. Às vezes, encontrar a imagem que queremos é o mais difícil. Também podemos, como já sabem, desenhar usando o Pocket Paint incorporado no Pocket Cup. Estou à procura de uma estrela e cá está uma estrela ótima para o meu projeto. Toco em OK e agora vou programar a estrela para acender e apagar. Vou então tocar na estrela, vou só fazer aqui uma antevisão tocando no Play para ver como é que fica e estou a ver que a estrela está muito pequenina. Vou andar para trás. E agora vou programar a estrela para ficar maior e começar a piscar. Então, certifique-me que estou na área de programação, toco no Mais e vou começar por criar o evento. E vou criar o mais simples, When Scene Starts. A seguir, vou definir qual o tamanho da minha estrela. Toque nas aparências e vou procurar o bloco que diz definir tamanho como. Aqui está a dizer 60%, mas eu posso tocar e escolher, por exemplo, 200%, o que vai tornar a minha estrela o dobro do seu tamanho. Querem ver? Toque no Play e está bastante maior. Poderia alterar agora os valores para que ela ficasse ou maior ou mais pequena. Agora vou querer que a minha estrela pisque, acenda e apaga. Como é que eu posso fazer isso? Como eu quero que ela pisque para sempre, eu vou ter de criar um ciclo. Vou tocar no Mais e os ciclos, como se recordam, estão na opção Controlo. E vou escolher o ciclo mais simples, que é o Forever. E vou colocá-lo a seguir ao definir o tamanho. Porque, quando o programa começa, eu quero ter a certeza que a estrela tem o tamanho que eu desejo. E só depois é que eu vou programar para piscar. Ora, para piscar, a forma mais simples que eu me consigo lembrar, é fazer com que a estrela apareça e se esconda sucessivamente. Então vamos tratar disso. Vou tocar no Mais, apanhar as aparências e vou escolher o bloco Esconder. A seguir, vou escolher o bloco, Aparências, Mostrar. Vamos testar. Ui, a estrela pisca, mas está aqui muito descontrolada. Então vamos andar para trás. Já vimos que a minha estrela consegue acender-se e apagar-se, ou seja, esconde-se e mostra-se. Se eu agora introduzir uma temporização, venho ao Controlo, escolho o bloco Aguardo um segundo. E vou colocá-lo a seguir ao esconder. Vou agora alterar aqui os tempos, por exemplo, 0.2. E agora vou fazer outra coisa, que é vou duplicar este bloco, para manter a seguir ao bloco Mostrar. Vamos testar. Pronto. Tenho uma estrela que pisca. Muito bem. Mas, e se eu multiplicasse esta estrela aqui pelo céu? Consigo fazer isso de uma forma muito simples, usando os clones. Como fazer? Na área de programação, vou criar mais um evento, para definir um clone. Então, vou tocar no mais, e venho buscar o evento, When Scene Starts. Isto significa que vou ter duas ações a decorrer ao mesmo tempo. Vou tocar no mais outra vez, e agora vou aos eventos, e vou dizer-lhe... Cria um clone de ti. Só que isto, só me vai criar um clone. E eu quero mais. Quero que o céu se encha de estrelas. Mas também não quero que ele fique cheio de estrelas. Por isso, venho agora ao mais, e vou criar um ciclo, que me garanta, que o meu céu vai ter bastantes estrelas, mas não imensas estrelas. Vou meter aqui um ciclo repetir 10 vezes. Poderia crer, por exemplo, 5 vezes. Ou poderia crer 15 vezes. Quanto maior este número, maior o número de clones. Quanto menor o número, menor o número de clones. Vou manter aqui em 5, só para não ficar com a encrenha muito cheio. Vou andar para trás. E agora, falta-me definir o que acontece quando o clone é criado. Então, vou tocar no mais. Volto ao evento. E vou escolher o evento quando o fôs criado como clone. Isto vai permitir-me definir a programação dos clones da estrela original. Então, eu vou começar por lhe dizer para ir para um local ao acaso. Porque senão, o clone é criado em cima do original. E nós não queremos isso. Para fazer isso, vou tocar aqui no mais. E vou escolher em movimento o bloco posicionar. Venho aqui para o final. E agora, tenho que definir uma posição aleatória nas coordenadas X e Y para que os clones me surjam à solta pelo espaço do meu programa. Como é que eu faço isso? Vou tocar no valor de X. Vou escolher a opção Edit Formula. E agora, vou às funções, procurar a fórmula que diz Random. Significa gerar números aleatórios. E vou querer que ele gera um número aleatório entre a posição menos 500 e 500. Isto quer dizer que o nosso estrelinho, o nosso clone da estrela, poderá aparecer em qualquer local do eixo X entre o menos 500 e o 500. Agora, vou fazer o mesmo para o eixo Y. Vou tocar na coordenada de Y. E como fazer? Venho às funções. Escolho Random. E agora, vou aumentar aqui o espectro. Vou, se calhar, colocar menos 800 e 800. Por que é que coloco o valor mais elevado? Porque, como estou a programar na posição vertical, eu sei que o espaço do Y, que é o vertical, tem mais coordenadas do que o espaço do X, que está na horizontal. Em seguida, vamos copiar o ciclo que define o piscar das outras estrelas. E vamos colá-lo. na última opção. Vamos testar. E agora, de repente, o nosso céu encheu as estrelas. Eu posso agora aqui alterar, por exemplo, os valores do esconder e mostrar, para garantir que as estrelas não se mostrem ao mesmo tempo. Ou posso também temporizar, de maneira que elas não apareçam todas em simultâneo. Para terminar, por que não colocar uma mensagem de Feliz Natal? Então, vou sair. Sair da programação da estrela e vou criar um novo ator. Vou escolher desenhar imagem. Vou escolher uma cor um pouco mais divertida. Venho as ferramentas e vou escolher a opção Text. Em seguida, escrevo a minha mensagem de Natal. e posso, aqui, no valor de 20, apagar e escrever, por exemplo, 40, para ficar maior. Posso tocar na letra e manipular o seu tamanho. Se calhar aqui nos vértices para não deformar e centrar um pouco mais. Fim. Vou aplicar tocando aqui no ícone do correto e já consegui criar o meu ator. Agora, só me resta programar a sua posição. Por isso, vou criar um evento When Scene Starts e a seguir Movimento Posicionar em Vou tocar no valor de X e, em vez de itar a fórmula, vou escolher a opção PlaceVisually para colocar aqui a minha mensagem de Natal debaixo aqui do punhado. Aceito a alteração, toco no Play e, agora, se quisesse, poderia começar a fazer com que a minha mensagem de Natal piscasse. Ou poderia fazer com que as minhas estrelas de Natal se movessem. Mas isso fica um desafio para vocês fazerem e experimentarem. E agora, como é que eu terei conseguido fazer este efeito? O que é que eu terei? Obrigado.